Olá, boa tarde. Hoje é dia 19 de abril, nós estamos começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Deluana Busa, aqui comigo está minha colega GCL da Alpiaz e nós vamos conversar com vocês sobre o que vai acontecer ao longo dessa semana aqui no parlamento. Essa semana vai ser uma semana diferente porque na quarta-feira nós temos um feriado, mas mesmo assim vai ser uma semana repleta de projetos analisados. Inclusive na terça-feira a gente tem uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça onde quase 30 projetos vão ser analisados, né GCL? Exatamente, boa tarde Deluana, boa tarde a você que nos acompanha pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. A gente começa falando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça que acontece nesta terça-feira, como a Deluana falou, pauta cheia, né? Bastante propostas em deliberação e a gente destaca uma delas que é uma mensagem de veto do Governo do Estado a um projeto de lei que foi aprovado pela CPI, que investigou as irregularidades na compra dos respiradores e que fez aprovação desse projeto, né? Que fixa uma série de regras para as compras feitas pelo Governo do Estado com dispensa de licitação. Esse projeto tem o objetivo de fazer com que, embora essas compras sejam necessárias, né? Em momentos de catástrofes, em momentos de emergência para que haja critérios, mesmo quando houver a dispensa de licitação, né? Então essa proposta, ela foi aprovada, ela seguiu para a sanção do Governador e houve esse veto parcial. Então na prática significa o que? Que ela não está valendo, né? Houve esse veto, a proposta volta aqui para a Assembleia Legislativa e vai passar agora pelas comissões que vão decidir se mantém o veto, ou seja, não tem validade o projeto, ou se derrubam o veto. E aí se derrubado o veto, o projeto passa a valer definitivamente. Então essa proposta, ela fixa essas regras, esses critérios para as compras com dispensas de licitação, para garantir a boa gestão, a boa aplicação dos recursos públicos, né? E para evitar irregularidades nesses processos. A gente tem também uma mensagem provisória, uma medida provisória, que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de UTI, unidades de terapia intensiva não habilitadas pelo Ministério da Saúde. Isso mesmo, o governo editou essa medida provisória, prevendo esse ressarcimento aos hospitais, né? Que implantaram as UTIs em decorrência da pandemia do novo coronavírus e UTIs que não foram credenciadas pelo Ministério da Saúde. Então elas vão ser ressarcidas por essas despesas para a implantação dessas UTIs. Então é uma medida provisória, né? Os deputados agora vão decidir se ela vai ter efeito de lei, né? E ela tramita aqui no parlamento em regime especial. Ou seja, ela vai ter uma tramitação mais célere, inclusive em virtude da situação de pandemia, da situação de emergência que a gente vive. Então vai ser uma tramitação mais acelerada, né? Para garantir a aprovação mais efetiva. Então é reportando então que esse projeto e os outros projetos vão ser analisados amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. A reunião começa às 10 horas da manhã e tem transmissão ao vivo pela TVA e pelos demais canais aqui da Assembleia Legislativa na internet. E amanhã a gente também tem a reunião da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é presidida pela deputada Marlene Fengler, né? Dicele, quais são os principais assuntos? Isso mesmo. Um pouquinho antes da Comissão de Constituição e Justiça, às 9h30 da manhã, a comissão se reúne. Eles vão deliberar sobre a realização de um evento e também sobre duas propostas. Eu só vou dar uma passadinha aqui rápida para vocês terem uma ideia, né? O evento proposto pela deputada Marlene Fengler, ele pretende debater sobre a violência contra a criança e o adolescente. Então, a deputada propôs a realização desse debate, deve ser um debate virtual e realizado pela Escola do Legislativo, ser aprovado pela comissão, né? Além disso, o grupo deve deliberar dois projetos de lei. Um deles trata sobre a distribuição gratuita de aparelhos medidores de glicose, é o aparelho que dispensa o sangue para as crianças que estão inseridas em programa de educação para diabéticos. Esse projeto de lei foi apresentado pelo então deputado Luiz Fernando Vampiro, que hoje é secretário de Estado, né? E a segunda proposta, que vai ser debatida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela foi apresentada pelo deputado Ricardo Alba e ela dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças que têm deficiência em locais públicos e privados de lazer em Santa Catarina. Então, são dois projetos de lei. Se aprovados na comissão, que é essa comissão que trata dos direitos da criança e do adolescente, é comissão de mérito, se não receber nenhuma emenda e for aprovado, eles já devem seguir para a votação no plenário da casa. E aprovando, daí segue para a sanção do governador. Exatamente. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco das nossas redes sociais, a Monique está aqui com a gente, já qual é o destaque da rede, Monique? Boa tarde, Deluana, Giciele, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, vamos falar um pouco sobre o que está rolando nas redes sociais. Hoje, o nosso destaque do deputado na rede é o deputado Ismael dos Santos, do PSD. Ele que é de Blumenau, da região do Vale do Itajaí, e tem uma forte atuação no combate às drogas e na reabilitação de dependentes químicos. Nós destacamos um post ali no Instagram dele, que é arroba deputado Ismael, onde ele fala sobre a reinstalação da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, aqui da Assembleia Legislativa, e sua recondução ao cargo de presidente. Ali, nesse espaço, são tratados os temas, as questões que envolvem esse tema, projetos de lei, iniciativas em parceria com o governo do Estado. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, eu te convido a seguir o deputado Ismael nas redes sociais e acompanhar a atuação desse parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigada, Monique. E na terça-feira, a gente tem mais agenda ainda, no período da tarde, às 5 horas da tarde, acontece a reunião da Comissão de Direitos Humanos, que atualmente é presida pela deputada Ada De Lucas. Gisele, qual é o destaque que vai ter nessa reunião de amanhã à tarde? Então, essa reunião vai deliberar sobre a realização de audiências públicas, uma das prerrogativas do Parlamento. Os parlamentares, além de apresentarem propostas, deliberarem projetos, eles promovem seminários e audiências públicas para ouvir setores da sociedade a respeito dos mais variados temas. Então, a Comissão de Direitos Humanos, desculpa, ela se reúne nessa terça-feira e eles vão deliberar sobre a realização de uma audiência pública para debater sobre a política de assistência social no Estado de Santa Catarina. Essa audiência pública foi proposta pela deputada Luciane Carminati e, além disso, uma outra discussão também que deve ser deliberada é sobre o projeto de lei que institui e define diretrizes para a política pública menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos. Então, é uma pauta bem vinculada aos direitos humanos e a deputada Luciane Carminati, que propôs a realização desse debate, pretende, então, trazer para o Parlamento, ouvir setores sobre essas temáticas também importantes na área dos direitos humanos. Inclusive, são dezenas de projetos tramitando aqui na Assembleia Legislativa e vários deles fazem respeito à relação entre economia e esse período de Covid, de pandemia que a gente está enfrentando. São mais de 30 proposições que estão tramitando na Casa desde o começo do ano passado até agora que fazem referência a esse assunto. Exatamente, a preocupação com a pandemia do novo coronavírus que afetou diversos setores, turismo, eventos, são deles, restaurantes, bares. E, então, os deputados, além da preocupação com a saúde e com o controle da pandemia, apresentaram essas propostas no intuito de minimizar os impactos da pandemia nesses setores mais afetados. Inclusive, a gente fez um levantamento, a Deluana produziu a reportagem que pode ser acompanhada no site da Assembleia Legislativa, também na TV, nos nossos canais. Como você falou, foram mais de 30 projetos apresentados. E não só projetos parlamentares, projetos também do Executivo, também são deliberados. Os deputados têm muita preocupação em dar celeridade. E, inclusive, medidas provisórias para garantir que esses incentivos sejam efetivamente um apoio, suporte aos setores que precisam. Inclusive, tem uma medida provisória que está tramitando aqui na Casa Agora, que concede um auxílio emergencial para os micro e pequenos empreendedores. É até 10 mil reais para os individuais, os microempreendedores individuais, e até 100 mil reais para os micro e pequenos empreendedores. É um programa que tem juros zero, ou seja, você pega o dinheiro emprestado e não paga juros para devolver. Você tem uma carência de um ano para começar a pagar esse empréstimo e pode pagar esse empréstimo em até três anos. A gente conversou com alguns deputados que estão analisando essa medida provisória e, inclusive, eles vão sugerir algumas emendas. Vamos acompanhar. A Assembleia, desde o início dessa pandemia, tem se mostrado muito sintonizada com o que acontece na vida das pessoas. Nós não somos uma ilha. O vírus chegou aqui também e com todos os problemas, além das perdas humanas que estão acontecendo em nosso Estado. Por isso, é muito importante que se mantenha as condições mínimas para que a vida continue acontecendo, apesar da pandemia. E, por isso, determinados projetos, sejam de iniciativa do governo do Estado, sejam de iniciativa do Parlamento catarinense, elas visam exatamente isso, criar essas condições. E a Assembleia Legislativa, mais uma vez, foi protagonista, trouxe para dentro do Parlamento essa toda discussão do combate ao Covid-19. Tanto é verdade que o plenário desta Casa criou a Comissão Especial de Acompanhamento dos Gastos Públicos perante o Covid-19. E, na condição de presidente, nós coordenamos dezenas de audiências públicas com o intuito principal, além de fiscalizar, de aproximar o poder público estadual das prefeituras, das universidades, da sociedade civil organizada como um todo. E essa questão do combate à pandemia, aos efeitos da pandemia da Covid-19 aqui em Santa Catarina, também tem sido um destaque constante nas nossas redes sociais, né, Monique? Exatamente, Delu. Um dos assuntos, o assunto que tem sido constantemente destaque nas nossas redes sociais, não poderia ser outro, é o coronavírus. Desde o início da pandemia, a Assembleia Legislativa tem tratado desse tema com exaustão para encontrar formas de auxiliar o governo e a sociedade a vencer essa crise. Então, nós destacamos para vocês aí um post que foi feito na última semana sobre a MP da Saúde. É uma medida provisória que ela prorroga benefícios para os profissionais da saúde pública que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Ali no nosso post, nós tratamos sobre a aprovação da admissibilidade dessa MP. O que isso significa? Que ela preenche os requisitos técnicos aí para continuar tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós devemos ter novidades aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Convido vocês para acompanharem por ali, porque ainda vai tramitar nas demais comissões temáticas e ir à votação final em plenário. As nossas redes sociais ali, vocês já sabem, é arrobaassembleia.sc, no Facebook, Instagram, Twitter. Acompanhem ali as próximas novidades, curtam, compartilhem, deixem seus comentários e nos ajudem aí a participar de forma democrática desse debate que nós fazemos nas nossas redes sociais. Ok, Monique, muito obrigada. Vamos, então, reforçar qual é a agenda de amanhã, Gi? Então, a gente começa, então, nesta terça-feira, às nove e meia da manhã, com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em seguida, às dez horas, Comissão de Constituição e Justiça. Às duas horas da tarde, a sessão ordinária, aqui do Plenário Osni Regis. Às cinco horas da tarde, reunião da Comissão de Direitos Humanos. Na quarta-feira, feriado, então não tem atividades. E na quinta-feira, os parlamentares retornam com a realização da sessão ordinária, aqui também no Plenário, a partir das nove horas da manhã. Obrigada, Gisele. Obrigada para vocês que nos acompanharam aqui. O programa Conecta vai encerrando e até a próxima.